Salve, salve, salve meus amores! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Regiane e meu canal é Douradores do Tarô, Cigana Maria Rosa. Sejam todos bem-vindos, inscritos os não inscritos. Gratidão, gratidão, gratidão sempre. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Axé, meus amores! Vida nos surpreenda. Vamos lá? E sempre nos surpreendendo, né meus amores? Que olha, às vezes é uma rasteira uma atrás da outra, mas a gente sempre se levantando. Axé! Vamos lá? Dia do ser de cruz de vocês. Pensamentos, sentimentos e atitudes. Primeiro montinho com navalha, segundo montinho com padilha. Vamos ver o que elas vão responder pra gente junto com os guardiões. Vamos lá, meus amores? Nós sabemos que é uma leitura totalmente atemporal, intuitiva e coletiva. Não ressoa com a energia de todo mundo. O que não ressoa, solte pro universo. Tá, meus amores? Ou deixe de recado pros amiguinhos do lado. Gratidão. Caso você queira uma energia, conto somente com a sua energia. Pode me chamar pelo WhatsApp, que é 11-8929-2508. Tá? Pra uma consulta completa, tem que marcar de horário. Agora, pra uma pergunta, é 20 reais, tá, meus amores? Tá demorando um pouco pra responder, porque tem uma demanda muito grande, tá, meus amores? Mas eu tô respondendo a todo mundo, tá? Inclusive, calma! Calma que eu tô respondendo. Vamos lá? Escolher os montinhos de vocês. E me sigam lá no Instagram. É arrobaadoradores.tarot. Tem o T no final, tá? Vamos lá? Vamos começar aqui com Maria Navalha. Eita! Vamos ver o que que os guardiões falam aqui com Maria Navalha. Gratidão, gratidão, gratidão. Peço licença agora o anjo da guarda de todos os meus inscritos e não inscritos. Peço licença também as minhas meninas Maria Navalha e Maria Rosa. Todas as entidades que estiverem aqui, todo o povo cigano. Axé, meus amores! Vamos lá? Fale o nome dele, fale o nome dela. E vamos saber o dia do ser de cruz de vocês. Sábado. Pensamentos, sentimentos e atitude por vocês, meus amores. Gratidão, gratidão, gratidão. Fale o nome dele, fale o nome dela. E traga esse ser, essa ser de cruz aqui pra mesa. Opa, tchau, oriô! Salve o meu povo cigano, salve o meu povo da boa fé. Opa, tchau! Olha, o que eu sinto aqui? Vocês estão se sentindo assim, observadas? Hã? Ou observados? Tem alguém observando a vida de vocês, tá? A raposa me traz aqui o stalker da internet. Eu tô sentindo o stalker aqui, tá? Não tô sentindo ali uma outra pessoa. Tô sentindo o stalker da internet, tá? Uma pessoa... A cobra. Uma pessoa que deixou vocês, vai, pra uma outra pessoa, tá? Ou então deixou vocês por um outro caminho, eu não sei. Pra onde o ser, a ser de cruz e vocês foram. Ou se foi, ou se não foi. Mas é uma pessoa que tá stalkeando a vida de vocês aqui, tá? Pra saber se vocês saíram do que ele ou ela deixou vocês, tá? Se vocês fizeram alguma transformação na vida de vocês. Eu tô achando que transformação, por quê? Porque eu tô vendo aqui que é uma pessoa que tá olhando a vida de vocês pra ver se vocês caminharam. Caminharam, tá? Uma pessoa que possa ter traído vocês, sim. E uma pessoa aqui vendo, olhando pra vida de vocês pra ver se vocês caminharam, tá? Se vocês estão seguindo. Eita! Olha a pessoa aí, em pleno sábado, stalkeando vocês, hein? Vamos lá ver o que que os guardiões falam pra gente. Vamos lá? Salve meus guardiões. Salve, salve, salve. Exu é mojubá, pombogira, saravá. Exu mirim é mojubá. Salve, salve, salve. O êxito, o renascimento. Eu falei, ó. Uma pessoa que tá olhando pra ver se vocês estão renascendo. Se vocês estão seguindo a vida. Eita! O paternal. A cobra, olha. Eita! E o espírito. Nossa, é uma pessoa totalmente, assim... Infantil. Pode ter seus 40, 50, 60, 70. Não sei. Vocês que sabem quantos anos pode ter. 30, 20. Quantos anos pode ter o ser a ser de cruz de vocês. Mas aqui, meus amores, é uma pessoa totalmente infantil. Uma pessoa com atitudes infantis. Uma pessoa que se... Se acha, né? O que ele fala tá certo. O que ela fala tá certo. Tá? Mas aqui, meus amores, teve uma complicação na vida de vocês aí. Pode ser que uma pessoa que tenha atraído vocês, sempre que a cobra. Mas tá olhando aqui pra ver se vocês renasceram. Sabe aquela pessoa... Como eu posso dizer, pensamentos tem? Um sentimento aqui, meus amores. Eu vejo química, tá? Muita química aqui, tá? Por causa da cobra também me traz a química. Me traz um vucu-vucu. Uma pessoa, meus amores... Que ela até pensa... Em entrar... Buscar vocês de novo. Mas sabe o que não tá deixando? O orgulho. O orgulho, o paternal, uma pessoa que se acha. A última bolacha do pacote, né? Triturada, cheia de bichinho. Mais uma pessoa que tá procurando pra ver se vocês estão tendo êxito na vida. Pra ver se vocês estão crescendo. Pra ver se vocês estão... Como vocês estão se virando. Sabe? Pessoa aqui hoje, olhando ali, procurando vocês, querendo saber da vida de vocês, tá? Gratidão. Eita! Vamos lá. Vou deixar aqui, ó. Nossa, o vucu-vucu deve tá fraquinho, porque... Olha a vela. Fraquinha, fraquinha, fraquinha. Eita! Vamos lá. Gratidão, universo. Ela tá assim por causa do... Que eu tô com o ventilador ligado, meus amores. Mas mesmo assim, né? Não era pra tá desse jeito, né? Vamos lá. Olha o dia do ser de cruz de vocês aqui, ó. Vamos lá. Uma pessoa querendo saber se vocês estão com uma outra pessoa também aqui, tá? Se vocês estão seguindo a vida com uma outra pessoa. Ó, eu não falei do recomeço? Gratidão, universo. Fala, espiritualidade. Tá olhando ver se vocês estão se dando bem, tá? Virou tudo aqui. Ó. Gratidão, universo. Olha. A pessoa que se acha, né, meus amores? Olha aqui a comparação, ó. Ó. Pessoa que se acha, né? Olhando ali, deixou vocês ali. Nas segundas intenções, porque se não se desse certo lá do outro lado, voltava pra vocês, né? Uma pessoa apegada, uma pessoa varenta, uma pessoa que se acha, tá? Imperatriz, se acha, tô bem. Eu posso ir lá, ficar, ter outras pessoas, só que vocês não. Por quê? Porque ele acha que vocês são dele e são dela, tá? Uma pessoa em silêncio, mas olhando a vida de vocês, tá? Vendo, sabendo se vocês estão recomeçando com essa... Começando com uma outra pessoa ou não, tá? Sabe aquela pessoa que fica ali imaginando vocês com uma outra pessoa? Uma... Assim, no vucu-vucu. Esse aqui fica pensando, essa aqui fica pensando, tá? Eita, Lelê, fala, Navalha. Vamos ver o que que Navalha fala aqui, vamos tirar uma carta. Gratidão, gratidão. Opa. O mundo, ó. A pessoa que quer tudo pra ela, né? Quer tudo pra ela, mas tá ali olhando a vida de vocês, né? Eita, vamos ver o que Naria Navalha fala aqui. Gratidão, Navalha. Salve o povo do morro. Salve, salve, salve. Hoje a pessoa tá de olho no caminho de vocês, tá? O que que vocês estão fazendo? Se vocês estão seguindo com uma outra pessoa. Se vocês têm uma outra pessoa. Essa pessoa aqui quer saber, tá? Se quer saber, meus amores, algum intuito tem, tá? Posso ser um intuito de procurar vocês? Sim, tá? Sim. Virtudes e sabedoria, magia e feitiço. Vamos lá. Em casa, gratidão. Gratidão, gratidão. Separação. Bom, vamos lá. Se essa pessoa, tá? Tá com uma outra pessoa, tá tendo separação lá. Ó o dia do ser de cruz de vocês aqui. Tá batendo justamente com o final de semana lá. Do Zé Bostinha e Ratazana Pioleta. Tá tendo briga, tá? Tá tendo briga. Algumas pessoas, alguns e algumas aí, fez alguma coisa, tá? Pra esse ser de cruz voltar. Não tô falando. Não é pra todo mundo aqui. É uma tiragem coletiva, tá? E vocês fizeram pra essa pessoa se separar lá? Tá dando certo. E essa pessoa pensando em vir procurar vocês, tá? Agora, se essa pessoa, se vocês não fizeram nada, Essa pessoa tá achando dificuldades, tá? De vir atrás de vocês. Por quê? Porque vocês devem estar com uma outra pessoa. Ou vocês não tão nem mais aí. Não querem mais saber. Tão dando um gelo. Tão dando silêncio. Tá? Mas é uma pessoa que tá pensando em procurar vocês sim. Tá? Vamos lá. Vamos ver aqui que Padilha vai falar. Aqui é a falange da Padilha, tá? Meus amores. São várias pombogilhas falando aqui, tá? Gratidão. Pá. Falei. Já tinha virado, ó. A daga, ó. Tá tendo separação lá, né? Gratidão. Gratidão. E, ó. A felicidade. O chapéu. Uma pessoa totalmente insatisfeita, tá? Numa outra relação que tá. E tá tendo cortes lá, tá? Vamos lá? Conselho aqui pra vocês. Pergunte por os anjos. Anjos e arcanjos, tá? Vamos ver o conselho dos anjos e arcanjos pra vocês. Gratidão. Uma pessoa desequilibrada, tá? Vamos ver aqui o que o povo cigano fala pra vocês. Uma pessoa totalmente desequilibrada aqui. E, olha. Uma coisa que eu falo pra vocês, tá? As meninas aqui já começando a falar comigo, me mostrando as coisas, tá? Essa pessoa possa ter traído vocês? Sim. Só que essa pessoa tá sendo traído lá pelo Zé Bostinho e a Natazana Piorenta, tá? Olha aqui, ó. Aqui, chifre trocado não tá, tá, meus amores? Mas é uma pessoa que tá ali vendo a vida de vocês, querendo saber da vida de vocês. Tá? Tá sendo chifrudo? Tá. Tá sendo chifrudo? Tá. Tá. Vamos lá? Olha aqui. Falei. Olha aqui. Os pássaros. Os pássaros me trazem, meus amores, contatinhos. Tá? Essa pessoa que tá sendo traída, o ser a ser de cruz de vocês, tá sendo traído, traída pelo Zé Bostinho e a Natazana Piorenta? Sim. Tá? Como o ser de cruz possa estar traindo também o Zé Bostinho e a Natazana Piorenta? Como eu falei. Chumbo trocado não dói. Pode ser por isso que essa pessoa esteja olhando a vida de vocês aí. Essa pessoa possa até voltar pro caminho de vocês, tá? Mas olha, a cobra. A cobra quando vem, meus amores, me traz traição. E ó, contatinhos. Tá? Então, não é uma pessoa confiável esse ser, essa ser de cruz, quando voltar pra vocês. Fiquem espertos. Carta de alerta aqui com a navalha. Bom, a navalha vem com alerta direto, né? Você não estará carregando um fardo pesado demais e inútil, como o egoísmo, o ciúmes, o preconceito. Liberte-se para ser feliz. Vou livre rumo à sua realização. O livre arbítrio, a decisão da escolha e seus resultados são só seus. A chave da felicidade está em suas mãos. Use-a. Livre arbítrio. Se vocês vão querer aqui ou não, tá? Vamos lá? Anjos e arcanjos. Arcanjo e raguel. Harmonia no relacionamento. Nós, anjos, estamos abrindo corações de todos os envolvidos. Argumentos e conflitos resolvidos agora serão. Cuidem do coraçãozinho de vocês, meus anjos. Gratidão. Vamos lá? Onze letrinhas. As letras, meus amores, são as letras iniciais do ser a ser de cruz de vocês, tá? Pode ser nome, sobrenome ou apelido. Pode ter o nome de vocês junto também, tá? Meus amores, aqui, se não deu, tá? A letrinha nesse joguinho, nesse aqui, as letrinhas são só um complemento, tá? Vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Caiu aqui. Vamos lá? Agora uma coisa eu falo pra vocês, tá? Se esse ser aqui, essa ser de cruz aqui, tá vendo vocês seguindo a vida, ele tá muito puto, puta da vida, tá? Olha o que eu tô falando pra vocês. Letrinha M. O que vocês estão colocando na internet? Me contem aí. Letrinha U. Letrinha S. Letrinha O. Letrinha C. Letrinha R. Letrinha L. Letrinha D. Letrinha N. Letrinha F. E letrinha E. Beijo, meus amores. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá? Meus amores, quando os vídeos sobem, tá? Da plataforma do YouTube, eles primeiro veem a imagem pra depois vir o som, tá? Então pode subir aí os vídeos sem som, mas entra de novo que já tem som, tá? É problema do YouTube. Tá bom, meus amores? Vamos lá agora? Padilha. Gratidão, gratidão, Mariana Valha. Gratidão. Vamos ver se eu consigo acender essa vela. Pera aí. Bom. Foi, né? Vocês viram, né? Vamos ver agora se vai, se continua assim. Vamos lá? Trazer tudo pra cá de novo. Padilha. Lar, oiê, moça bonita. Salve suas forças. Exu é mojubá. Pombogira, sarabá. Exu, mirim é mojubá. Vamos limpar essas energias aqui. Gratidão, gratidão. Segundo montinho de Padilha. Vamos lá? Fale o nome dele, fale o nome dela. Sábado do ser a ser de cruz de vocês. Sentimentos, pensamentos e atitudes. Vamos lá? Gratidão, gratidão, gratidão. Opa, tchau, Oriô. Fale o nome dele, fale o nome dela e chame essa pessoa aqui pra mesa. Gratidão. Opa, tchau. Olha. Já vou falando uma coisa aqui pra vocês, tá? Esse ser, essa ser de cruz de vocês, foi tirado de vocês por magia? Sim. Mexendo com a espiritualidade pra ter um recomeço lá. Tirando, tiraram ele de vocês, ela de vocês, tá? Uma pessoa hoje que não sabe nem por onde recomeçar, não sabe nem que caminho ir. Por quê? Porque é uma pessoa totalmente, como eu posso dizer pra vocês, perturbada, tá? Uma pessoa que apesar de estar longe de vocês, pensa muito em vocês, tá? O chicote me traz igual a cobra, tá? O sexo, tá? A vontade, a manipulação, o controle, a sexualidade, tá? Me mostra aqui mais uma pessoa, parece que está trancada. Trancada. Uma pessoa que não consegue sair, uma pessoa que possa estar até ficando doente das ideias, tá? Uma pessoa doente das ideias aqui. Totalmente fora da casinha, esse ser, essa ser de cruz de vocês. Mas por quê? Porque magia faz isso. Magia mexe com a cabeça. A magia não mexe com o coração, tá? Com os sentimentos. A pessoa pode estar com você ali, te amo ter aquela noite de amor, no dia seguinte nem olhar na sua casa, pegar as coisas e cair fora, tá? E se ir embora. Magia faz isso. Mexe totalmente com a cabeça da pessoa. Vamos lá? Vamos ver o que que os guardiões falam junto com o padilho aqui pra vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Espiritualidade, falei, ó. Mexendo com a espiritualidade. Mensageiro, a harmonia, o encontro e a insatisfação. Falei que a pessoa não tá feliz. Fundo de deck, o futuro. Falei pra vocês. Essa pessoa não tá feliz. Essa pessoa tá se sentindo presa, tá se sentindo amarrada. Ela sabe que tem alguma coisa nela, nele. Por quê? Porque a vontade dele ou dela agora é ir atrás de vocês, conversar com vocês, falar com vocês. Essa pessoa pode até ficando doente por causa disso, tá? Mas, ó, mexer com a espiritualidade, o mensageiro, a harmonia, o encontro e a insatisfação. Uma pessoa insatisfeita do jeito que tá, pensando até no reencontro com vocês. Uma pessoa querendo voltar pra vocês, tá? Mas não está conseguindo porque está magiada. Magiada. Gratidão. Pensamentos e sentimentos tem aqui, tá? Tem. Só que, meus amores, eu vou ser bem sincera com vocês, tá? Nem tudo é magia, tá? Tem sem vergonhice no meio também, tá? Porque se não desse trela pra um rabo de saia e uma perna de calça, não tinha jogado magia nele ou nela, tá? Pensem nisso. Tá bom? Opa. Gratidão. Ó. Uma pessoa apegada a vocês, né? Presa a vocês. Uma pessoa tá se sentindo presa. Lembra que eu falei pra vocês também? O fardo. A solitude. Olha, a pessoa se sentindo muito sozinha. A magia faz isso, tá, meus amores? Gratidão. Olha isso aqui, meus amores. Dá uma olhada. Vou colocar ele de fundo de deck. Dá uma olhada isso aqui. Fala pra mim se a espiritualidade não tá trabalhando. As coisas estão completamente esquisitas lá com ele, com ela. Ela não aguenta mais. Ele não aguenta mais. Tá, ó. Perdeu o controle da vida. As coisas não estão se materializando. É uma pessoa apegada a vocês, mas é uma pessoa que tá se sentindo presa. Tá? Presa. Presa a uma situação que não tá conseguindo nada. Não tem amor, não tem nada. Preso totalmente aqui por magia, tá? A lua. Pessoa triste. Depressiva, melancólica. Uma pessoa que possa estar ficando doente, tá? Gratidão, universo. E esse fardo carregando. Sabe que tem alguma coisa errada. Vamos lá? Gratidão, Padilha. Salve suas forças. Laroiê, moça bonita. Salve, salve, salve. Espiritualidade maior em casa. Virtudes e sabedoria. Olha a espiritualidade aqui trabalhando, tá, meus amores? Espiritualidade tá quebrando magia aqui, viu? Gratidão, gratidão, gratidão. Vocês estão fazendo o Pono Pono, Arcanjo Miguel. Olha, pra quem não sabe, a oração do Arcanjo Miguel é quebra de magia, tá, meus amores? É uma oração muito forte, tá? Façam. Gratidão, Padilha. Salve, salve, salve. Surpresas. Vitória, tá? Confirmação de jogo em casa. Vocês sabem que em casa eu falo de vocês. O eu, né, o dentro dele, né? Como essa pessoa tá. Eu avisei. Eu falei. Olha aqui, ó. Magia e feitiço. Só confirmação de jogo aqui, pra pulseira ser de cruz de vocês. Opa! Notícias distantes por caminhos distantes. Espiritualidade tá quebrando magia aqui, tá? Gratidão, universo. Espiritualidade quebrando magia aqui. Não adianta, sabe, meus amores? Quando é do destino, não adianta querer fazer magia pra separação. Não adianta. Sabe? A pessoa volta. Por quê? Porque vai brigar com o cara lá de cima. Vai brigar com o que vocês assinaram. Vai brigar. Não tô falando que aqui é vidas passadas. Mas é destino. Espiritualidade. Como eu posso falar pra vocês que espiritualidade não tá trabalhando pra essa pessoa voltar? Gratidão. E se espiritualidade tá trabalhando pra essa pessoa voltar? É porque tem alguma coisa aqui. A glória. Maria Farrapa, ó. Tá? Isso aqui tá me tirando. A espiritualidade, ó. Quartinha. Isso aqui tá me trazendo mesmo coisas de vidas passadas, tá, meus amores? Não tá falando nada aqui, mas eu tô sentindo isso. Coisas de vidas passadas, tá? Coisas de vidas passadas. Não adianta ninguém querer tirar o ser a sede de cruz de vocês. Ele acaba voltando porque a espiritualidade lá tá quebrando magia que fizeram pra ele ou pra ela, tá? Gratidão. Agora, vocês tem o livre-arbítrio. Ah, eu não quero mais. Solte pro universo, tá? Agora, se vocês quiserem, essa pessoa voltando. Ó, já tá falando muito de volta pro dia do ser a sede de cruz de vocês, né? Pelo amor de Deus. Uma hora vai que vai, né? Outra hora que some que some. Vamos lá? Espero que não esteja travando. Eu já fui lá brigar com o negócio da internet hoje. Aqui, olha. Adianta, magia? Adianta? O que que eu falei pra vocês? Que sem vergonha, sem vergonha mesmo. Por que que vai dar trela pra rabo de saia, vai dar trela pra calça de perna? Fala pra mim. Hã? Eu não tô falando pra vocês que vocês estão lidando com o urso. Tô falando que esse aqui pode ter aspectos de narcisistas, tá? Fiquem espertos. E o que que me traz o urso? O lado sombra e o lado luz. O lado sombra é o narcisista, os aspectos de narcisistas. E o lado luz, o empoderamento, a força. Tá? O que que me traz aqui? O poder e a força de vocês. Que vocês estão com a faca e o queijo na mão. Tá? Aqui, vocês... Pode ser coisas de vidas passadas de vocês? Sim. Vocês não sabem se vocês foram narcisistas dessa pessoa, desse ser, essa ser de cruz. Que vocês têm que pagar isso aqui e aqui. Tá? Mas a espiritualidade tá trazendo de volta? Tá. Fica na mão de vocês, se vocês vão querer ou não. Tá? O magnetismo dá poder e força, porém não se deixe levar por impulsos, paixão e imprudência. A ação deve ser baseada na reflexão, no equilíbrio e na responsabilidade. O seu poder deve ser sempre aperfeiçoado com valores morais e éticos para encontrar a realização. Gratidão. Arcanjos adquiel. Anjos e arcanjos. Ensinando e aprendendo. Mantenha a mente aberta e aprenda novas ideias. Em seguida, ensina essas ideias a outros. Coisas novas vem chegando pra vocês. Tá? Gratidão. Como eu falo pra vocês, aqui vocês têm um livro aberto, se vocês vão querer ou não. Tá? Fica na mão de vocês. Só vocês sabem o que vocês passaram. Eu, Rejane, não sei. A espiritualidade e vocês. Só vocês dois sabem o que vocês passaram. Tá? Gratidão. Só vocês, a espiritualidade e vocês, sabem o que aconteceu de bom e de ruim na vida de vocês. O livro aberto tá aqui na mão de vocês, tá? Vamos aqui, deixa eu pegar aqui as letrinhas aqui de trás. Vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Letrinha X, letrinha T, letrinha N, letrinha F, letrinha O, letrinha C, letrinha V, letrinha Q, letrinha E, letrinha M e letrinha S. beijo, meus amores, gratidão, 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 bom final de sábado pra vocês, amanhã eu tô aqui de novo, se Deus quiser e Deus há de querer, né, gratidão, semana chegando, semana nova chegando, quase perto do Natal, quase perto do Ano Novo, eita, tá voando, né, meus amores, tá voando, você chegou aqui agora, aproveita, caiu de paraquedas aqui, aproveita, já se inscreva no meu canal, aperta o sininho de notificação e deixe um gostei pra mim, tá, pro reconhecimento do nosso canal, agradecimento da nossa espiritualidade, deixa aqui, meus amores, as orações pra reiki, tá, minha velhinha está apagada, deixa eu ver se eu consigo acender de novo, ou tá difícil o negócio aqui do ser de cruz de vocês, hein, Olha, a velha não acende, meus amores, vamos lá, vê se ela fica, tá tão fraquinha, olha, tão fraquinha, eita, eita, lelê, né, vai fazer o que? Deixa ela fraca mesmo, né, meus amores, deixa aí as orações pra reiki, deixa aí os novos que são novos pra desejar boas-vindas pra vocês, e eu quero saber nos comentários aqui, tá bom, meus amores? Beijos pra vocês, fiquem com Deus, até amanhã, meus amores, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, axé, meus amores, beijos!